Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Baseados nos conhecimentos de vocês sobre as ligações químicas e também sobre a composição de formas, nós vamos resolver aqui dois exemplos. No primeiro exemplo, eu quero que vocês classifiquem o tipo de ligação química e a fórmula esperada quando nós combinarmos o elemento cálcio ao elemento cloro. Bom, o elemento cálcio possui 20 prótons, enquanto o cloro possui 17 prótons. No estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica dos dois elementos. O cálcio ficará assim segundo o diagrama de Linus Pauli. 1, S₂, 2, S₂, 2P₆, 6. Já colocamos 10 elétrons. 3, S₂, após o 3, S₂, o que vem? O 3P₆, 6. Já foram aqui 18 elétrons, agora faltam 2 elétrons. Após o 3P₆, nós temos aí o 4S₂. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica do cálcio. O cloro tem 17 elétrons, então, vamos distribuir esses elétrons. 1, S₂, 2, S₂, 2P₆, já foram 10 elétrons. 3, S₂, 12 elétrons. E agora, o 3P₂, 12 para 17, 3P₅, ok? Então, temos aqui distribuídos 17 elétrons. O que nós temos que observar quando nós queremos saber como será a ligação química entre os dois elementos? Nós temos que observar os elétrons que estão aí na última camada do átomo. A última camada do átomo de cálcio é a camada 4, e aqui o cálcio possui apenas 2 elétrons. Para que na última camada, na camada de valência, o cálcio se estabilize com 8 elétrons, é mais fácil ele perder esses 2 elétrons ou ganhar 6 elétrons. É mais fácil perder 2 elétrons. Perdendo esses 2 elétrons, a última camada será a camada 3, que contém aqui 8 elétrons. Então, o cálcio tem preferência a perder os elétrons. Já o cloro, ele possui que a última camada do cloro é a camada 3. Nessa camada 3, ele tem 2 mais 5, 7 elétrons. Para que ele complete o octeto, os 8 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 1. Ou seja, ele tem preferência por ganhar 1 elétron, enquanto o cálcio quer perder 2 elétrons. Então, o cálcio, ele tem 1, 2 elétrons para doar. E o cloro, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada e quer receber 1. Então, como que eu vou organizar aqui a distribuição desses elétrons? O cálcio tem 1 elétron que ele quer perder e ele perde esse elétron para o cloro. Mas aí o cloro fica satisfeito, fica com 8 elétrons aqui na última camada. Mas o cálcio ainda precisa perder mais 1. Então, como nós fazemos, colocamos aqui próximo ao cálcio, outro cloro, e aí o cálcio agora pode fornecer esse elétron aqui para o outro cloro. Quando eu tenho um elemento da coluna 2A, como é o caso do cálcio, ou da coluna 1A, ligando-se a um elemento da coluna 7A, que é o caso aqui do cloro, ou a um elemento da coluna 6A, nós temos um caso em que um elemento da dupla quer perder o elétron e o outro quer ganhar. Quando um perde e o outro ganha, ocorre, então, uma transferência de elétrons. Quando nós temos uma transferência de elétrons, nós classificamos essa ligação como uma ligação do tipo iônica. E qual será a fórmula aqui esperada para o cálcio reunido ao cloro? Será CaCl2 vezes CaCl2, ok? Passando aqui para o outro exemplo, eu já tenho a distribuição eletrônica dos elementos. Aqui eu tenho 6 elétrons, o átomo de carbono, que contém 6 prótons também, então, no estado neutro. E eu tenho aqui um átomo com 8 elétrons. Quem possui 8 elétrons distribuídos aí nas suas camadas? O átomo de oxigênio, que possui também 8 prótons. Então, vamos ver como fica a combinação entre o carbono e o oxigênio. O carbono, ele possui aqui nas duas últimas camadas, as duas últimas camadas, que é a camada 2, a última camada, na verdade, ele possui quantos elétrons? 4 elétrons. Para o carbono, tanto faz perder os 4 elétrons, e aí ele se estabiliza com 2 elétrons na camada 1, e fica, se compara aí ao elemento hélio dos gases nobres, ou então, ele recebe os 4 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada, certo? Já o oxigênio, ele possui aqui na última camada 6 elétrons. Então, é mais fácil para o oxigênio ganhar 2 elétrons que perder esses 6 elétrons. Então, o oxigênio, ele tem aqui a opção de ganhar 2 elétrons. Quando nós temos um elemento que, como o carbono que tanto faz ganhar ou perder, e um elemento que deseja ganhar elétrons, acontece um compartilhamento dos elétrons. Então, aqui nós temos o carbono com 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada, e o oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Vocês estão vendo aqui que existem 2 pares de elétrons emparelhados? 2 pares de elétrons no oxigênio? Esses pares de elétrons só participam das ligações dativas. As outras ligações são realizadas por esses elétrons, que são os elétrons livres, ok? Então, primeiro, os elétrons livres se ligam ao átomo de carbono. Então, vamos fazer essa ligação. Como o carbono, ele não se importa em ganhar ou perder, na verdade, haverá aqui um compartilhamento dos elétrons. O mesmo elétron que faz parte do carbono fará parte do oxigênio e vice-versa. Esse outro elétron livre aqui também pode se ligar ao oxigênio. O oxigênio, então, está estabilizado, mas o carbono ainda tem 2 elétrons livres para se ligar. Então, nós vamos fornecer para esse carbono outro átomo de oxigênio. Pronto, agora o carbono tem todos os seus elétrons livres participantes de uma ligação e os dois oxigênios também. Então, a fórmula aqui seria 1 carbono para 2 oxigênios. Vocês conhecem a substância, o gás carbônico. E o nome que eu dou para essa ligação? A ligação onde há um compartilhamento dos elétrons é a ligação covalente. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através da nossa rede oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!